E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como parar de tomar Red nas apostas esportivas, beleza? Muita gente sofre quando toma Red e quer saber uma fórmula para poder evitar Red nas suas apostas e eu vou estar explicando tudo isso hoje, beleza? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, né? Como parar de tomar Red, né? Isso é uma coisa que a maioria dos apostadores iniciantes querem descobrir uma fórmula de fazer para que não tome Red, como é que faz para numa combinada não perder por um time, como é que faz para que ele não tome Red e não perca dinheiro, como é que faz? Tem que apostar com a hora de baixa, tem que escolher aquele jogo seguro, tem que apostar no favorito, tem que apostar em gols, como é que faz tudo isso, né? Então esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes eu queria explicar para vocês uma coisa que não tem para onde correr, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então o apostador não tem como parar de tomar Red não, o apostador tem que saber lidar com Red, é uma forma, é uma estratégia, é um pensamento que você tem que ter, porque o Red vai acontecer, não tem para onde correr. É como diz o ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então você vai ter Red sim nas suas apostas, independente do que você faça, mesmo que você aposte com odds de 1,10, mesmo que você aposte com odds de 1,20, mesmo que você aposte com odds de 1,30, se você coloque caso empate, caso fora, acima de um gol e meio, acima de meio gol, cara, você vai numa Red, sempre vai ter aquele joguinho que você não vai acertar, que vai fugir da curva. Então por isso que você tem que saber lidar com Red. Então não é como você, é como diz aquele outro ditado também, né? A vida é difícil, a vida é dura, mas não é sobre quanto você consegue bater, né? É sobre quanto você consegue apanhar e continuar firme e forte na luta. Então é basicamente isso, cara. O Red não tem como evitar, o Red faz parte. Então independente do que você faça, você vai tomar Red. Então não queira fazer coisa diferente, porque as apostas esportivas não existem, não é de hoje. E até hoje não inventaram a fórmula de não tomar Red. Então sempre vai ter Red. Agora você tem que se precaver sobre esses Red. E como é que você se precaver aí, como é que você faz para que você possa lidar melhor com isso? Saber que apostas esportivas é a longo prazo, saber que você não vai ganhar rios de dinheiro e ficar milionário, e você esperar muito disso, criar muita expectativa, porque você vai ganhar dinheiro sim, mas é difícil, você vai ter que lutar, você vai ter que ter muito foco. Então você tem que saber lidar com isso. E outra coisa, não adianta apostar com a hora de baixa não. Você pode apostar com as odds tradicionais que a maioria dos apostadores utilizam, que estão ali na faixa de 1,80, 2, 2,20. Porque é aí onde você vai ter uma boa taxa de acertos e que você consiga vencer a sua quantidade de Reds que você toma. Você vai tomar 40% de Reds de suas apostas, 50, 60, né? E aí o que vai valer são as odds que você utiliza. Você pode ter 30% de Reds, 40, 50, mas se você utiliza boas odds, Então você vai ser lucrativo a longo prazo. Você só baixa acertar 50% de suas apostas. E você ter 10% de apostas devolvidas, 5, 8% de apostas devolvidas, com 50% de acertos, cara, você vai ser lucrativo apostando com boas odds. Então não queira cair na onda de apostar com odds baixas, porque isso não vai fazer com que você não tome Reds. Não fique procurando competição que bate sempre a lógica. Os apostadores costumam falar assim. Ah, esse campeonato aqui sempre dá a lógica. Cara, não existe a lógica. Esse negócio de lógica não existe. É o valor. Onde é que tá o valor? O valor tá no favorito? O valor tá na zebra? O valor tá na linha positiva? O valor tá na linha negativa? O valor tá no over? O valor tá no under? É aí onde você vai apostar. Não é na lógica que você vai apostar, porque isso não existe, né? Flamengo e Vasco. Qual é a lógica? É o Flamengo vencer porque ele é melhor? Sim, mas e a cotação? Quanto é que tá a cotação do Flamengo? Tá ao menos 3,5. O Flamengo tem que vencer por 4 gols de diferença. E aí? A lógica é o Flamengo vencer por 4 gols de diferença. Então, não existe, né? O valor. Então, foque nisso. Que é onde você vai ter bons resultados. E não queiram cair nessa cilada aí de não querer tomar Reds. Porque Reds vai existindo. Independente do que você faça. Você vai ter que aprender a lidar melhor que ele. Com ele. Beleza? Então é isso. Se você tem alguma experiência, deixa nos comentários. Alguma coisa pra agregar nesse vídeo. Se você ainda não tem conta, não wait it bad. Que é a casa que eu queria ir pra realizar minhas apostas. O link tá na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. E aí? E aí?